Bem, aproveitando que eu tô maquiada, eu vim aqui começar o vlog de leitura, não é mesmo? Hoje é dia 3 e meu quinto tá com 8%, eu inclusive tenho que carregar ele. Mas enfim, gente, eu só vim começar mesmo, porque eu tenho que fazer trabalho de faculdade, então o que eu vou ler hoje é simplesmente textos de faculdade. Gente, eu comprei umas coisinhas pra amanhã, no caso, pra Maratona Noisley, né? Que aí eu comprei pão de mel, comprei chá, que eu gosto de chá, e comprei também yogurt. Eu ia comprar um salgadinho, só que tava muito caro, então... Hoje é dia 6, eu pintei minha unha depois de muitos anos, e meio que eu tô no meio de uma maratona agora, e eu fui dormir, eu acho que umas 3, 3 e meia, não sei... Enfim, eu tava morrendo de sono, eu tava morrendo, e eu simplesmente capotei, eu não tinha conseguido dormir antes da maratona, então, né, o resultado foi dormir no meio de uma leitura, hein? E aí, ontem à noite, ontem de madrugada, eu li 40 páginas dos contos dos Irmãos Green, eu tô na página 151 agora, e até a página 30 de Calígula, e li, até hoje de manhãzinha, quando eu acordei, eu li um pouquinho mais, né? Até a página 44 de Sociedade Secreta. Eu faço a mínima ideia de quantas páginas já foram. Vamos ver. 114 páginas. Eu até que tava um saldo bom, porque eu pensei que ia ser menos, porque eu tava morrendo de sono. Comecei assim, tipo, e aí, inclusive, eu assisti um pouco da live da Tamiris, do Resenha nos Sonhos, então, eu li, tipo, até 13 e meia, mas mais ou menos meia hora eu fui assistindo a live, e aí, eu acordei 8 horas, foi ler um pouquinho, fui fazer café, enfim, né, preparar alguma coisa pra eu comer, tomei café, e agora estou eu aqui, 9h43 da manhã, mas aí, eu não sei qual livro eu vou continuar agora, porque tem esses três livros pra ler, tem o livro do Pando, e tem o livro de outra leitura conjunta que eu tô fazendo. As duas da leitura conjunta, eu tô, tipo, super atrasada, né? Que é o da Jane Austen, que é Razão e Sensibilidade, e o Segredo das Larvas. Eu tô com um monte de livro aqui pra ler, mas é isso, né, minha gente? Aí, eu não sei qual livro. E Calígula, eu achei muito cansativo enquanto eu tava lendo, por isso que eu li até o capítulo 5. O que vai contar aqui nos primeiros 4 capítulos, né, que eu parei no quinto, é simplesmente ele informando sobre a origem genealógica do Calígula, né, como... Aí, basicamente, fala isso, né? E aí, aqui nos Irmãos Grimm, são vários contos, né? E eu li bastante, só que, como é conto, né, eu acho que eu precisava de uma pausa, apesar que tava fluindo bem. Acho que foi o único livro que fluiu bem, quando eu... É, nos três que eu li, né? E aí, Sociedade Secreta começou com uma enrolação, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso ler a sinopse pra saber o que que vai acontecer, porque, se não, já desisto do livro. Porque o livro começa falando dos 4 personagens, né, que vai ter nessa história, que é a Foeb, o Nick, a Lauren e o Pet. E agora, bem agora mesmo, começou com um deles recebendo a notícia, uma mensagem, né, que foi convidado pra fazer parte do... da Sociedade Secreta super, super secreta, que quando, inclusive, aqui na sinopse fala, né, que quando você entra, você não pode mais sair. Inclusive, aqui atrás, tá escrito se você se identifica com esse livro, leia a página 37, porque é na página 37 que começam as coisas, né? Em que um personagem em si recebe essa mensagem. Aí, eu não sei se eu continuo algum desses três, ou se eu pego pra ler algum dos outros dois, Razão e Sensibilidade, ou O Segredo das Largas. E eu até que eu tô bem, porque eu dormi um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu dormi o quê? Umas 4 horas e meia. Mais ou menos. É, eu até que tô bem. Não tô com sono, então eu acho... Inclusive, eu tenho que ler um texto da faculdade pra fazer um trabalho. Então, no meio da tarde, eu vou fazer isso. Gente, eu tô me achando muito chique com essa unha pintada. Enfim, né? Eu vou me hidratar agora, porque eu só bebi água de madrugada. Mas é isso aí. Bebam água. Já terminei os capítulos do Pando agora, e eu tô... Meu Deus. Eu tô morrendo de sono, então. Mas eu tô super curiosa em relação ao livro. Eu, se eu pudesse, eu leria tudo hoje. Mas eu acho que não dá. São 400 e poucas páginas. Eu tô na página 115 agora. Eu acho que eu vou tentar terminar agora os contos de Fada dos Irmãos Green. e depois pegar um outro livro. Eu vim finalizar o vlog dessa semana. E eu não li tanto assim. Eu não consegui concluir nenhum livro. Mas eu comecei muitos livros. Muitos livros mesmo. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu estava lendo Os Segredos das Larvas, né? Eu tô em 26% agora. Aí eu comecei a ler Hobie como artista do Austin Clown. Eu tô em 10% dele. E os 26% aqui Do Segredo das Larvas. E aí, eu avancei bastante na leitura dos contos de Fada dos Irmãos Green. Eu acho que a última vez que eu falei, eu tava na página 110, né? Agora eu tô na página 243. Eu li bastante quando a Tamiriz, o Resenha Nos Sonhos, fez a maratona no Woodlip, né? Eu flopei geral. Eu nem fiz vídeo, nem nada do tipo, porque eu sabia que eu ia flopar. Eu não consegui dormir antes da maratona. E eu já percebi que eu ia simplesmente morrer de sono o dia todo. E basicamente foi isso que aconteceu. E também no meio do... desse rolê eu tive que fazer trabalho de faculdade, então. E aí, falta isso daqui pra terminar. E eu vou ver se eu consigo terminar depois do almoço, né? Eu tô editando meu livro agora, aí eu vou... Eu parei aqui pra gravar. E aí, depois do almoço, eu vou terminar esse livro pra quando tiver os sprints, né? Que aí depois eu volto pra editar meu livro de novo. E aí, vai ter sprint hoje de leitura da PAM. Eu comecei também a ler Sociedade Secreta do Tom Dolby, né? Eu tô na página 50. Eu li isso daqui. Inclusive, eu também li na maratona. Eu não sei... Porque, tipo assim, eu comecei a ler isso aqui e eu falei, hum, tô lendo muito esses contos, vou parar pra ler outra coisa. Aí, eu fui, li outra coisa, não tava gostando da literatura, da leitura, né? E aí, eu falei, hum, vou começar outra coisa. E aí, foi assim, só comecei coisas na maratona. Enfim, e uma delas foi Sociedade Secreta. Mas eu acho que eu espero ler rapidinho. Eu comecei essa leitura, tipo, é... Porque, assim, eu li a sinopse e eu li a orelha, né? Basicamente, não falou nada. E aí, eu tava lendo, 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 né? Aí, eu fiquei, tipo, tá, mas quando vai acontecer, o que aconteceu, o que falou que ia acontecer, né? O título desse livro, inclusive, porque simplesmente não tava falando nada com nada pelo meu ponto de vista. Eu gosto de livros que vão direto ao ponto e esse aqui começou a enrolar, enrolar, enrolar. Aí, eu percebi que aqui atrás tem um aviso que praticamente a história só vai começar nos... a partir da página 37, ó. Então, assim, eu fiquei muito chateada porque, né, tava esperando meio que uma ação desde o início, né? Ou, tipo, basicamente, eles recebendo as cartas pra participar dessa sociedade secreta, tipo, já nas cinco primeiras páginas, sabe? E não rolou isso. Eu fiquei, tipo, tá, tá, tá. Isso me deixou, assim, um pouco desanimada com a história. Mas, né, eu ainda tô aqui na página 50 e, basicamente, não aconteceu nada. Vamos ver se eu vou gostar desse livrinho, né? Bem, e o outro livro que eu comecei, também na maratona, foi Calígula, do Alan Matty. Essas duas leituras aqui, eu não tô gostando muito, porque começou muito, 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 oh, meu Deus, começou muito. E esse daqui, tem contos que eu gosto e tem contos que eu fico, tipo, hum, tem contos que eu fico, tipo, que eu conheço, né, tipo, Cinderela, Dessas coisas e tudo mais. Chapeuzinho Vermelho, que faz mais sentido na visão deles do que o que foi contado pra gente, né, quando era criança. Talvez, sendo uma experiência boa, tem uns contos até que fica, tipo, wow, sabe? Mas, eu esperava mais coisa desse wow, sabe? Mais macabro, mais sanguinário e tal. porque todo mundo fala que os contos dos Irmãos Green são bem mais sanguinários do que se fala hoje, né? Então, eu meio que decepcionar um pouquinho em relação a isso. Apesar que eu gostei do conto do Rumpelstiltskin, mesmo não sendo igual da série Once Upon a Time, né? E eu amei a história que colocaram lá na série pra ele. E aqui, eu gostei, mas não foi aquela, sabe? Aquele brilho todo que tem na série em relação ao personagem. Até porque é um conto bem rapidinho o dele. E aí, basicamente, eu tô lendo isso. Ah, eu tô em Segredos das Larvas, eu tô amando o livro. Enfim, eu já me estendi demais, espero que tenham gostado. Se sim, deixa aquele like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra sempre receber quando eu for postar vídeo novo. Lembrando que tá tendo sorteio também, eu vou deixar aqui no card. E até amanhã. Um beijo. Por que eu falo até amanhã? Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchau. 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 Obrigado.